Duas semanas atrás estava eu, alegre saltitante, passeando pela App Store. Eis que eu encontro o melhor jogo pra fazer você querer se matar, Flappy Bird. Eu joguei o jogo há duas semanas atrás e eu não achei nada de interessante, a não ser a vontade que eu tive de querer destruir o meu celular. Duas semanas depois está o mundo inteiro jogando esse troço, não sei porquê. Eu resolvi jogar esse troço aqui pra você, inaugurando a sessão de jogos pra iOS. E vamos. Como todos vocês já sabem do que se trata, eu só vou jogar. Eu tenho já um recorde e eu vou tentar bater este recorde aqui, hoje. Uma estratégia nesse jogo, ela é muito importante, não, assim, não é muito, é, assim, óbvia, a estratégia, a estratégia é você, cala a boca! Não é uma boa ideia de se fazer gameplay comentado desse jogo, não sei porquê, mas as sessoras tentam. E quando elas, 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 elas falham, porque você tem que se contentar, deixe eu me co... por favor, obrigado. Enfim, como eu ia dizendo. Ainda bem que esse jogo foi atualizado. A primeira versão dele é impossível, é impossível, impossível. Possível! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aí o cara vai lá e atualiza a versão. Eu falo, nossa, que ba... Gente, aaaaaah! 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 O! 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 Só me concentrar. Concentrar, eu vou dominar. Daí eu vou ganhar. Vou ganhar. Vou arrasar. Se eu arrasar, o mundo vai chorar. Tudo fazendo sentido pra caramba! Pelo amor de deus! Para! Aaaaaah! O! 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 Então, como eu ia dizendo, o mundo é feito de pássaros. Vai, rumo, agora eu sinto, estou sentindo, por dentro de mim. O troço crescendo. É bem a mal, mas eu tenho que estar aqui, desculpa. Eu tenho que estar aqui. Uma vez, uma vez na vida, essa merda tem que ir. Cara. Cara, não tem como. Tem. Como ele bate o pico, o pico quebra. O pico quebra. O pico quebra. O pico quebra. É um pássaro mareal, cara. Eu toquei. Não tem como. Não tem como. O pico quebra. Não tem como. Não tem como. É um pulo. Ou. Eu te amo. Não tem como. E é isso aí, isso foi Isso foi Flappy Bird Eu não consegui bater o meu recorde, obviamente Eu fiz 56 pontos Poste aí nos comentários Quantos pontos você já fez Qual o seu recorde Eu vou ficando por aqui, até a próxima vez Com mais um vídeo e tchau Tchau